Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like e se você está conhecendo o canal agora, já se inscreva para não perder nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar! Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por QTSS I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Well guys, the video was this Eu espero que vocês tenham gostado E agora que ele chegou ao fim Não esqueça de compartilhar com seus amigos Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!